A Luz é sempre que faz parte da nossa história Mostrando o caminho que sempre pisou Mesmo nos momentos de tristeza e glória Sua estrutura nunca, nunca será Luz é sempre que faz parte da nossa história E se devem, não tem o olhar do seu amor Para o seu corpo, para o seu coração, a sua vida Para o seu corpo, como a sua vida Deus do Senhor Pai, quero dizer o quanto eu te amo E pra sempre eu vou te amar Eu vou te amar Pai, quero dizer o quanto eu te amo E pra sempre ao seu lado caminhar Pai, quero dizer o quanto eu te amo 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 Pai, quer dizer o quanto eu te amo E pra sempre eu vou te amar Pai, quer dizer o quanto eu te amo Pai, quer dizer o quanto eu te amo Aplausos 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 Aplausos